A CIDADE NO BRASIL Então, o senhor viu sua esposa pela última vez ontem, quando ela foi pro trabalho. Procurou os familiares? Procurei, irmã. Tá precisando de grana? Não. E veio aqui pra quê? Sua irmã não voltou pra casa. Tu ama de um jeito estranho demais. Dá desespero. O que tu tá fazendo aqui? Você sabe da Madalena? Eu não sei de nada. Tu acha que ela te deixou? Quem dera ela tivesse coragem pra fazer isso. Dá licença. Hoje à tarde deu entrada uma mulher sem documento. Só pode pegar o elevador aí à sua direita. Tá, obrigado. Nada. Ela. Ela. Você foi hoje na polícia. Falou com a irmã dela. Por todos os lugares possíveis. O que é que tá acontecendo? Você não é assim? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela tava aqui. Eu não tô entendendo muito bem.